Hoje falaremos sobre um outro utensílio que havia no Beit HaMikdash, em nosso templo sagrado, o Mizbah Azahav, o pequeno Mizbeach, o pequeno altar que se encontrava no segundo local mais sagrado do Beit HaMikdash, o Kodesh. No Mizbah Azahav, nesse pequeno altar, era feito diariamente o Kretoret, o incenso. Ele era feito duas vezes ao dia, na parte da manhã e na parte da tarde. Eram onze tipos de especiarias, ou ervas, que eram colocadas, moídas, sobre brasas ardentes. No momento, era oferecido a Deus esse incenso. Era uma forma de fazer um sacrifício para a Shem no Beit HaMikdash. Interessante que um dos componentes do Ketore desse incenso era uma especiaria, um tipo de perfume, que é extraído do coágulo que se encontra em um animal na Índia. Um animal que, por sinal, não é kasher, não faz parte dos animais puros. Sabemos que, para todos os assuntos de mitzvot e assuntos ligados à Torá, a Torá exige que sejam utilizadas partes de animais kasher, animais puros. E aqui encontramos uma das únicas exceções, o Ketoret, onde é usado uma parte de um animal que não é puro. A razão para isso explica a Hasidut que, de forma geral, algo que está ligado às forças não puras, não temos capacidade de refiná-las e elevá-las, por isso temos que nos afastar desses assuntos. Somente o Ketoret, por ter uma força e energia tão grande, ele tinha capacidade de elevar e refinar até mesmo algo que era extraído de um animal que não era puro e usar isso para Kedusha, para a santidade. Aquele koen que fazia o Ketoret recebia sempre uma grande brachá, uma grande bênção. Por isso, na época do Beit HaMikdash, era feito diariamente um sorteio e aquele koen, sacerdote, que merecia fazer o Ketoret uma vez, nunca mais podia fazê-lo durante toda a sua vida para dar chance para que os outros possam ter esse mérito. Quando o koen Gadol, o sumo sacerdote, entrava no Kodesh Akodashim, no dia do Yom Kippur, era isso que ele fazia, em frente ao Arona Kodesh, o Ketoret feito dentro do próprio Kodesh Akodashim.